Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 22 de Julho Festa de Santa Maria Madalena Música Música Saudação Trinitária Para Santa Maria Madalena Por que o Papa Francisco insistiu em tornar uma celebração importante? Para mostrar que todos nós somos pecadores E se nos arrependermos, todos nós nos tornamos santificados Santificantes Maria Madalena, uma mulher que não tinha se encontrado E se encontrou quando foi perdoada por Jesus De prostituta, a grande santa A grande santa Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus, nosso Pai De Jesus Cristo, nosso Senhor Deus bendito Do Divino Espírito Santo Esteja convosco Seja Deus que nos reuniu Em nome de Cristo Falai, Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo Narrada por São João Glória a vós, Senhor Naquele tempo Maria estava do lado de fora do túmulo chorando Enquanto chorava Inclinou-se e olhou para dentro do túmulo Viu então dois anjos vestidos de branco Sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus Um à cabeceira E outro aos pés Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Para entender a Palavra de Deus Era manhã Manhã de domingo O mundo estava cinzento Tudo estava entristecido Um mestre tinha sido levado para o sepulcro Há três dias E agora nós queremos encontrá-lo Ele morreu há três dias Diziam os discípulos de Emmaus E até agora Não sabemos o que aconteceu Dizem que ele ressuscitou Foi Maria Madalena Quem contou Foi ela que na manhãzinha De domingo Foi ao túmulo Foi ela que chorou Dizendo Meu Senhor Tiraram Tiraram o meu Senhor daqui Onde o colocaram E o anjo que estava lá Disse Ora essa Ele ressuscitou Vocês sabiam que ele ia ressuscitar Ele tinha dito Vocês não acreditaram? Ele está vivo Ele está ressuscitado Maria Madalena Obrigado por essa notícia Vamos também nós Sermos portadores De boas notícias Quando as pessoas Estiverem assustadas Com medo Sem esperança Leve uma boa notícia Porque a vida Sempre vence a morte Foi assim com Cristo E é assim com quem crer Em Jesus Cristo E que Deus cuide de nós Nós cuidemos Uns dos outros Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui A célula do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o verbo De Deus Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós Ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Vamos com ele Vamos com ele Até beber o cálice Da paixão Nosso seguimento A Jesus Deve ser radical E até o fim Portanto Sigamos Atrás dele Lhe sejamos fiéis E subamos O calvário Para também Ressuscitar Com ele Peçamos Peçamos para tanto A bênção de Deus Pela intercessão De Santa Maria Madalena Cuja festa Hoje celebramos Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Ave Maria E avante